Ah, tô com muito sono Tá, ai Eu acho que eu vou dormir E tá de noite, eu fico todo dia menino Menirando Cadê minhas coisas? Ah, não Só tem um azar Ai, acorda Agora Vai procurar suas coisas Ai, vai derrubar as coisas Ai, vai derrubar as coisas Ai Cai, levanta Tá, vão lá, procurar minhas coisas Tá, 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 tá Eu acho que não tem nada aqui Tá, deixa Tem que ver direito Fica 50 segundos aqui procurando Um minuto Tem picaretas ali Peguei Ha, 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 ha Não, não dá Opa Essa ficaria daqui é das boas Ai, droga Mas eu tenho que Tô afim Não, será que dá? Tá, vai derrubar Tá Quebrar Eu vou conseguir o diamante Ha, ha, ha Eu vou conseguir o diamante Vai quebrar Quebra Conseguir o diamante Conseguiu o diamante Ha, ha, ha Ha, ha Eu vou fazer Muita coisa com isso Ha, ha O cara deve ter tido um trabalhão Para fazer isso aí Mas o que fez isso é Deus Não Eu não colocar 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 Um 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 Uma grade Para cercar o diamante Né Mas Não Oxi Eu tenho que fazer isso Né Para ninguém Pegar Tadinha Bora Diamante Venha para mim Consegui quebrar Ah Vou pegar o diamante Ah não Agora eu vou Fumar Tem mais aqui Droga Droga Não sei Que amante Ah Podia ter mais aqui Droga Só sei Que eu encontrei Tá zoando Né Caraca Eu vou fazer muito diamante Tenho 54 diamante Obrigado Deus Bom Ai Agora eu acho Que dá para fazer Alguma coisa Com esse diamante Aqui Eu não sei Tem um buraco ali Deve ser o tesouro Tem um buraco ali Uh Tem um buraco ali Deve ser o tesouro Deve ser o tesouro Deve ser o tesouro Porque está cercado De um visível Também Eu não sei Por que Ah Meu Deus E por que Estou cercado De um visível Eu quero saber Eu quero saber Opa Tem um buraco Eu encontrei Trezão do Minecraft A gente vai ficar rico Não Diamante vale mais do que isso Diamante vale mais do que ouro Eu não preciso de ouro Ouro fica lá no fundo O diamante fica aqui Mas É Porque Deus Sorte Mas Nenhum agora Tem diamante Agora Só no fundo Que tem Tá Colar Na minha Quest Vou ter que pegar Madeira Para fazer Uma Quest Ah Cadê a árvore Daqui Ai Quebra Finalmente Eu tenho Força Ai Tá Ah Eu acho que tá bom É Não Dá pra fazer Uma Craft Table Sim Tá Eu vou Viver aqui Mesmo Tem nada Mano Dá pra fazer E espada Tá Tá Eu tô Perdendo Vou perder Não 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 Ai Troca 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 Tô 49 Ah Ah É muito fácil De fazer Mas Eu posso Posso equipar Tá Vou equipar Em mim Tá Por favor Equipei Tá Não 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 Perder Não Tá Vou Com Aí 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 Agora Tô Com 30 Diamante Legal Não É Legal Consegui Demorou Muito Pra Isso Então Agora Vou Fazer Uma Espada Como Que Tá 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 Tem Que Fazer Um Grafito Tá Tá Como Que Eu Ah Meu Deus Do Céu Aí Eu tive Sorte Que Não Cabra Vai Pega 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 Fazer madeira Fazer madeira Agora Vem aqui Fazer Agora Vai Olá Vai Fazer Muita Coisa Com Isso Velho Uma E Duas Tem Um Eu Não Acabou Mes Gostos Tá Eu Acho Eu Acho Que Agora Tô Muito Aquepado Eu Vou Lumpar Pra Que Eu Fique Muito Forte Agora Eu sou O rei Do Minecraft Minecraft Que Minha Espada Mas Agora Se eu Correi Eu Tenho Que voar Ahn Tá Não Não sei Como voar Eu Sou Burro Ai Ai Eu Cai Antes Eu Não Consegui Quebrar Nenhuma Nenhuma Porta Nenhuma Porta Agora Vai Quebrar Só Ordem Que Vê Vou Carvalho Agora Sorriso Minecraft He Tô Brincando O buraco fica me empuxando Eles vão pensar que eu sou o rei Porque eu não estou É muito fraco É fraco igual a madeira Agora Vamos ver essa picareta aqui Quero ver essa picareta Quero ver essa picareta Com sete danos Aqui Quatro Diamantes Diamante Pancadas Fumado Ei Eu vou se der madeira Se der corvada Eu vou dormir Eu não vou fazer nada Só tem um graveto aqui Então eu vou dormir Eu acho que eu vou dar uma volta Tá Mas antes Eu vou me equipar Tchau 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 Obrigado.